Bem aqui, boys, com mais um pouco de Pokéball Natural Decks Overused E eu quero começar esse vídeo falando uma coisa que eu falei um bom tempo atrás Eu falei que se Swampert ganhasse Flip Turn junto com Regenerator, ele voltava a ser meta E a Lomomola é literalmente o que eu falei, só que não Swampert Tantas equipes que eu peguei na Swaggle que tem a Lomomola E a Lomomola ficou tão boa, simplesmente porque ela tem o Regenerator e o Flip Turn Obviamente ela tem bons estágios defensivos, na verdade mais o HP e a defesa E tem também acesso ao Ish, mas Swampert literalmente só precisava ter Regenerator E ele ia ser meta, tranquilamente, porque ia ser um excelente pivô Mas enfim, quem não tem Swampert usa a Lomomola Deixa o like no vídeo no seu canal, ative o sininho, curte o baguejamento, etc E eu tô meio cansado, acabei de voltar do treino, então não espere jogados muito boas Mas bem se eu tivesse cansado, dá o espere e jogasse muito boas aí Porque eu só clico com o botão de jogar esse jogo Enfim, vamos começar com Zap 2, que eu posso usar a Hurricane Turn 1 contra o Pelipen na entrada do Swampert Óbvio que ele pode usar o pivot e entrar com o Ferrotor, mas ter calça dando o Ferrotor também é bom E só por esse play eu já sei que eu não tô enfrentando uma batata Mas ele é um lendário de ativar o botão de Rotor, então eu acho que ele só quis me voltear E nem... é... enfim Eu não tenho Switch pra Kendra Então eu acho que eu sou forçado a ter Aston nos Avidas Porque a Lomomola leva muito dan de golpe especial E eu preciso da Lomomola pros dois atacantes físicos Então eu acho que eu tenho que ter Aston E eu acho que eu tenho que proceder com... Eu vou ter que recane Ok, eu tenho a Teração Aula Deu a Hydro Pump Outra que é a Hit, mas infelizmente... Uh, que crítico gostoso, mas não deu Confusion Eu tenho que usar de Confusion Mas não dei Confusion, Scruitions E eu acho que os Aptos vai ter que te arrastar pra cima Porque nada aqui tanca essa Hit Eu posso trocar com a Lomomola e tentar instalear um pouco, mas não sei se eu vou pular Aliás, eu meio que quero Static, mas... Eu tô com a Lomomola levar a One Hit Kill Que eu acho que ela leva, por causa que isso aqui é Motion Likely Specs Então eu só aplicar outro Switch e torcer pro Miss E ele errou de fato, muito bom By the way, vocês vão falar que... O Obdacar aqui é da Teração Aula, né? Porque eu não dei outro Switch Eu esqueci de fazer o meme do meu canal É óbvio que ele ia fazer tal coisa, o .com Eu esqueci de fazer isso, mas perdão por isso Mas enfim... Vamos entrar com Kartena Porque eu quero ver se esse cara tem Cérebro Porque eu sou Scarf E eu sou mais rápido que... Eu sou mais rápido que esse aqui Se ele trocar hard pros aptos vai ser o play do ano, mas não queria fazer isso Eu tenho certeza que ele sou mais rápido, né? É, que é 480 Entretanto, vou esperar um pouquinho só pra ele achar que... Não, não vou esperar não, só vou bater direto Eu acho que ele tanca, entretanto, não? Não, tanca não Ele é outro crítico, mas eu sou mais Kartena, né? E tipo... Eu realmente achei que esse cara tinha jogado bem pelo play do Ferrotorn Mas ele só fez o play automático, tá ligado? Tipo... Mi Chuva, Mi Pivot, Mi Terasto, Mi Botões E eu percebi isso por causa do Terasto da Kindra Que foi um ad play Porque Hydro Pump e Specs já iam nocautear os aptos sem precisar de Terasto E Hydro Pump poderia errar E também a Lomomola não ia tocar Chute K1 Tipo... Esse play de Terasto foi muito ruim E eu dei Terasto E acabei punindo esse play Mas eu nem critiquei esse play Eu só dei Terasto porque me permite a Switch pra Water Move Mas acabou dando certo porque ele fez um play ruim Então é... Entretanto... Ah... Enfim Esse play seria ruim se ele tivesse dado Drekomitor E parando pra pensar Ele poderia ter dado Drekomitor Porque... No way eu tacaria Dience na cara disso E Drekomitor... E tipo... Seria muito arriscado arriscar o... Seria muito arriscado arriscar... Redundante Seria muito arriscado entrar com o Eidlash Tá ligado? Então ele podia ter dado Drekomitor Mas enfim... Eu quero soltar o clima do botão Planeiro de Chuva E... Andate Shell E vou pra próxima partida Infelizmente essa partida só foi um showcase de Terasto Dragons Drekomitor E por que Terasto Dragons Não faço muita ideia Mas como sempre... Tipo... Não adianta falar isso nos vídeos Porque sempre vai ter um idiota Falando mal das equipes que eu uso Embora as equipes não sejam minha Essa equipe peguei na Smogon Foi usada e um torneio aí na Smogon Ah... E... Esse é dramático dos vídeos Anyway... Ele tem o Sleezer Que agora tem Sprite Agora ele tá... Bonitinho Meu oponente tá usando stall Sem... A Ground Type Se eu tivesse resto de stack Eu dava cedo a dar nesse cara Porque ele não tem Ground Type Ele tá usando sem stall Sem Ground Type E sem resto de control Tipo... Eu vou... Se eu perder pra esse cara Essa equipe é Thresh Porque a equipe do meu oponente É idiota pra caramba Não faz sentido nenhum Entretanto ele tem Gaganako E... Historicamente Gaganako é Broken E... Eu vou começar com... A única ameaça da equipe dele contra mim É esse carinha aqui Porque ele tem Daddy Claw Technology Tá ligado? Mas enfim... Começou o Gaganako Era Obda que começou o Gaganako Eu vou proceder... Eu vou dar só o Gaganako Eu não quero o Salon levando dano Eu não quero o Salon levando dano Eu só vou dar só o Gaganako Mas tipo... Eu não quero Eu só vou cair fora Se ele tá com o Farrotor vai ser bom pra mim Mas tipo... Eu não tenho porque não ficar na minha cara Tá ligado? E agora eu procedo com o Salon nos Rocks Exato E tipo... A oposição não tem Ground Imunity Eu vou dar SD, entretanto Ok... Ok... Bom... Bom... Bom Terra Ghost Melhor Terra Ghost da vida do meu Vitor Excelente Terra Ghost Bom... Ahhhh... Isso aqui tá bem sentido Nowhere E eu tenho Wish Support Então eu não tenho porque eu jogar agressivo Porque isso aqui é literalmente um Encon Tá ligado? Eu sou Click Earthquake Eu não preciso nem mais de Puff Eu acho que eu só jogo o Safe Entro com o Waitlade Então... Me damos um Blast Vamos proceder com... Toxic Só pra ver se... Ok... Tô com o Guda e Sui Vamos dar Kings Shield Ah... Do Kings Shield falta Ele vai ser mais rápido que eu, certo? Provavelmente vai ser mais rápido que eu Vamos entrar então com... Meio que eu só quero bater com o CC Eu não creio que Specs, Flamethrower e Knockout tem Não sei o que seria mais rápido... Mais lerdo do que... Se foi... Ok... Ele não é Ou se eu fosse o Kings Polis Meio que o Kings Polis é 7 TP pega Então eu não sou Ok... DCC Eu acho que ele só tivesse Guda Porque... Todo mundo ama só tivesse Guda Eles botam o Flamethrower E agora eu procedo com a Lumomola Mas... Of course ele vai dar Burn Porque esse cara jogando mal E... Já sabe o que acontece quando você joga mal O jogo te beneficia E agora eu vou voltar pro Aids Da gente torcer pra um direito Não, isso só vai dar pro Thunderbolt Fala lá Holy cow Ai ai ai... Como que eu amo esse jogo Enfim, nada de fog E vai ter esse Bima da Freezer também Porque esse cara tipo... Só tá clicando o botão E o jogo tá compensando ele É isso mesmo, gente Ok, nada de Freezer Eu... Eu quero dar Rush Eu vou dar Rush O save da Freezer Tipo ele é melhor do que ele Não deu Freezer Mas... E agora eu vou do Switch E... I guess... Eu posso entrar com o Dance Mas tipo... Eu realmente tô com medo de levar a Freezer Porque esse cara jogando tão mal E o jogo vai recuperar esse cara Então eu só vou entrar com a Lumomola Com o Pivot E eu vou proceder com... A... O Saluna Não ele vai ser mais rápido que o Saluna Mas eu vou entrar com o Cartana O Guder tem 0 de defesa E eu tenho o Secret Sword Esse cara ainda vai trocar de Pokémon Que isso tá clicando o botão Ele tá ainda usando... Ele tá usando a Bad ability E agora entrou o Sneasley Que mostrolar que ele vai dar Swords Lens Porque esse cara só tá clicando o botão Eu não queria perder os aptos Mas... Eu posso entrar com o Adelaide primeiro Com o Pivot I guess O Knight Slash... Oh! Ok! Esse aí foi um bom play Hum... Eu não queria perder você Então eu só vou entrar com a Lumomola E vou proceder com o Wish Aliás... Esse banho que ele me deu é bom Porque eu não levo mais Dark Claw Eu falei mal desse banho Mas esse banho até que foi bom pra mim Tô bem honesto Eu quero tanto entrar com o Adelaide Mas vai que dá knockoff Porque ele não pode usar o Pivot nisso Eu vou tentar ele aí Ele vai ser o Rock Helm Quer ver? Sabi HAHA Eu não sei porque Mas Zubis adoram o Rock Helm De volta aí, cara Viu, nossa senhora Enfim Ah... Vamos proceder com o Volt Switch Ele não vai ficar com medo de Hit Wave Porque esse cara tá clicando o botão Como eu já falei Ele tá usando o Rocks e dois Pocons da equipe dele Interessante O mais engraçado é que tipo Ele vai estar usando o Rocks e dois Pocons dele E nenhuma bota, certo? Eu tenho certeza que esse cara não vai estar usando nenhuma Deu um knockoff pra ele não Ah... Acerta com o Molo de novo Ok Eu posso fazer isso o dia inteiro, bro Eu posso fazer isso o dia todo Me dar o Raid Deu o Defog de novo Me troco o Chance E você vai fazer o que com a Chance agora, bro? Você vai fazer com ela Você deu o Toxic Esquecendo que eu tenho um monte de Pokémons imunes É isso E agora você vai me dar um free wish Para... Para o Age Slug, né? Você vai fazer isso de fato Ok Bobó e Stall, bro Bobó e Stall Que não para Volt 10 Core E não tem Ground Immunity Nice Excelente Stall Enfim Com esse cara você toca isso mesmo Porque tipo O cara buildou um arquétipo imbecil E ele de maneira imbecil E tipo Vai ter obviamente gente que achar que eu estou sendo rude e tal E tipo Sim, eu estou sendo rude Foi porque eu quero usar digital Então aí eu tenho Aí eu tenho Aí eu tenho Eu tenho permissão de Seguridade Mas enfim Ahm Ele vai começar com o Cicelizetes.com, né? Yup! Como que eu sabia? Como que eu sabia que ia fazer isso? Hahahaha Estou na Flip Turn I don't care se ele for Raquel, mate Eu só li que se for Knock Off, tá ligado? Porque Knock Off é nó, hein? Ok Ahm Vou dar de fogo lá de cara Se ele for esperto Ele pivotei para o Garxom Porque eu posso ter Heat Wave Mas nope Todo mundo ama arriscar o Ferrotor por no reason Eu ainda posso ter Heat Wave Mas tipo Por algum motivo Todo mundo que eu estou enfrentando hoje Adora arriscar o Ferrotor por zero motivo, tá ligado? Eu não entendo isso Os caras literalmente não scoutam o seu território Os caras tipo O Ferrotor O urso é imortal O urso é imortal O urso é da Protect O Pokémon que aprende Swords Dance É cada play, cara É cada jogada, mano Enfim Só tem Curve Quake Eu vou dar Lit Seed Eu entro com a Lomomola Dou Wish Support E agora, sério, senhora A gente sabe porque o Wish e a Lomomola É tão bom, tá ligado? Porque ela pede essas estupidez aqui Tipo, a Whip deu o Lit Seed primeiro no play Nunca vou entender esse play Deu Lit Seed de novo Preciso entrar com os Apidus Bom, você não tem Knock Off Então eu posso ficar fazendo esse play todo dia da semana É, eu posso fazer esse play todo dia da semana Se não tem Knock Off Eu tenho Regenerator Eu tenho Bottas ainda Nessas horas que eu acho que Rapid Reboot isso é muito bom, tá ligado? Ah, na verdade o melhor Não, eu posso ter a Colomomola É, eu tô Colomomola Volto com os Apidus E tipo Quanto esse tipo de player Eu realmente amo Rapid Reboots O problema é que ele tem Kyurem E agora não tem uma grande sujinha pro Kyurem E da Free Street Rider, entretanto Eu tenho CC Eu meio que não quero dar CC Porque eu tô com medo do Ferroton, entretanto Do Motores entrando Vou dar Tox, então Eu troco Samurote Rissui Da King Shield Eu não sei porque o Samurote Rissui Foi o play dele de todos os players De todos os players Sendo que eu tenho Defog E... Como que eu amo o fato de não ter, como se chama Como que eu amo o fato de não dex não ter Golden Go, tá ligado? Oh, isso aqui foi bad pra mim Mas tudo bem Isso vai dar CC Lizette E... Eu não li tanto assim pra isso aqui ter perdido as botas Errou CC Lizette, muito bom Ele cai pra pós sem não trocar Vamos ver se ele tem cérebro pra isso Ele cai de fato? Acho que ele cai Ok, ele trocou Free Street Rider vai tirar lote Eu vou assumir que isso aqui é Specs Eu vou dar Terraça e Toxic O problema é que eu vou perder meu Shaker Pra Guard Chomp, certo? Mas isso aqui é uma huge ameaça pra mim Vou dar Protect primeiro Ok, deu Free Street Rider Eu não vou dar Terraça não Porque ele pode só bater com Free Street Rider não Porque eu acho que isso aqui é Specs Uni Specs Uni não é tão assustador quanto a mim, sendo bem sincero É assustador o outro set Ele viu o Toxic então eu não queria que ele vai entrar com o Montress Eu só vou proceder então com o Shadow Ball Porque eu não quero bater com... Ele arriscou o Samurai de isso Enfim, eu não queria, eu não quero revelar Eu acho que ele vai entrar com o Gachon pra você topar nenhuma coisa cringe assim Enfim, só dar King Shield Não vai ter como ele dar esse ZZ Que é muito bom pra mim E se entrar Gachon que eu tô pensando em da Terraça e da Toxic Porque eu acho que esse cara vai clicar no botão O problema é que eu preciso desse Hades do jeito que ele tá contra o Tapuleiro A Lumomola tá full HP, eu acho que posso atacar com a Lumomola Ok, ele tá clicando o botão, é o botão incorreto Eu acho que posso clicar com a Lumomola da Toxic Eu daria o Wish predicando o Ferrolothor Mas se ele dasse o Sword Slence por No Reason eu estaria lascado Então por isso eu não fiz esse play Ah, só eu proceder com o Wish Ele vai dar Rocks, very good Só eu proceder com o Protect Você vai perder mais PPs a toa Yup E agora eu vou proceder com o Wish novo Você vai dar Lead Seed, né? E aí eu tô com os hábitos E eu amo a Lumomola Eu realmente amo a Lumomola Porque ela impede que... Essas jogadas imbecils funcionem Eu realmente gosto de Lumomola Eu nem preciso dar de Fog, mas... Tipo... Eu não tenho porque eu não dar, sendo bem sincero Aliás, eu realmente não preciso dar de Fog Vamos fazer ele gastar PPs a toa Vamos fazer a posição gastar PPs a toa Só tem mais oito Lead Seed, bro Você vai ter que começar a usar um pouco o Cérebro E usar seus outros Pokémon Meio que vai dar Tox politica numa troca nesse turno Porque tipo... Eu instalei isso aqui tranquilamente, tá ligado? Vamos ver se esse cara tem Cérebro Ok, ele tem E eu puni ele por isso Nice Got him Haha Tipo... Ele... Um dia ele ia se tocar Que seu Rotor não vai vencer a minha equipe, tá ligado? E... Ele vai continuar aplicando o Freeze Dry Porque ele vai tentar pescar o Freeze no... 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 Ok... Ele deu o Swords Dance Ele não vai ter uma boa run no skillshot, né? Se ele for o Substitute talvez eu perca Ou sim Ok, bom dano, bro Eu não ligo se ele praticar e bater com... Aliás, eu vou fazer o play do ano aqui Eu faço de fato? Que é óbvio que eu vou dar Protect É óbvio que eu vou dar Protect É óbvio que eu vou dar Protect É Deus que eu shot Só que eu sou Scarf Eu pensei em atrar com o Deance Mas... Eu não tive tantas bolas assim E... Eu vou proceder Com... Eu não preciso da Terraça aqui Eu sou da Leaf Blade Eu sou mais rápido que ele Oh! Ele escala tudo eu sou Scarf Ok Esse cara tá jogando tão mal assim Porque não é qualquer player que faz esse tipo de play Ah... Posso atrar com o Deance Blade boa He deu Toxic It's fine Rox não agrega nada aqui, to be honest Eu acho que dá Terasto e... E... Mystical Fire Predicando Ferrothorn Exato Tchau Ferrothorn Ou não E... Não tem... Ah não, ele é CT Protect Aí eu vou botar Rox Tipo... O Protect da parte dele é meio estúpido Mas eu meio que imaginei que ele possui isso E agora dou Mystical Fire de novo E eu só la dei esse pra mais tarde pra evitar... Ah... Mas é Obda Cray Que é da Terraça Ghost Enfim... Ele deu Terraça Ghost Sendo que eu tenho um Wait Slash Questionável Hahahaha Mas... Enfim... Eu acho... Que aqui é Didi então não Porque tipo... Como ele para meu Wait Slash? Gachopo e tá Burned Eu só preciso esquivar um crítico do Moltres E eu literalmente invento essa partida Aqui é Trolly Chomperson Então... Vou proceder com o King's Shield Se dá a sua distância Eu realmente não quero Eu não preciso dos Aps pra nada To be honest Então se ele quiser knockout os meus Aps It's fine Eu preciso dos Aps pra alguma coisa Seria bom pra dar de fog Mas... Eu realmente não preciso dar de fog Eu só saco os Aps então Entendeu? Continuo... Rapaz... Que raiva essa cara E aqui eu sento com o Cartena E eu só procedo com... Eu quero até dar knockoff praticando o Moltres Mas... Ele pode ficar na minha cara com isso aqui Que é um Bad Play Mas ele talvez fique, tá ligado? Porque se eu dar knockoff no Moltres eu ganho 100% Vou dar knockoff ainda aí Ok, valeu Era com a iFlip Eu errei com a iFlip Mas tipo... I don't think que eu perco essa partida Porque como eu falei Se eu dar Tox no Moltres acaba o jogo Ah, dessa Ele tá com a Lumomulo Eu acho que é melhor, não? O problema é que ele pode entrar com a Lele Isso que é meu medo Vai entrar com a iFlip Vai entrar com a iFlip Eu tô criou, hein? Ok Eu dou King's Shield Pra onde vai vir Specs Earth Power Aí eu saco o... Eu saco a Ersaluna Eu saco a Ersaluna, certo? É Eu só preciso do iFlip Pra vencer E eu só preciso não levar um crítico Porque eu venho essa partida Eu saco a Ersaluna Não preciso dela pra nada Ok Ele cai pra Poison, certo? Então eu entro com o Wait Slash do... Meio que ele ia recuperar HP Mas acho que não vai dar Só entro com você do King's Shield Eu ainda posso perder pra Lele Como eu já falei Porque eu talvez Tenho que dar Terraço contra o Moltres O que eu não quero Tá certo? Tem Flamethrower do Moltres No way no Call of the Wait Slash Mas eu vou ficar muito louco Bom Ele pode não ter... Ele pode não ter Hurricane Tá ligado? Se não tiver Hurricane A gente tá safe também Ok Agora eu venci Nice Ok Ok Então eu dou Flip Turn Eu vou dar Flip Turn aqui Não tenho como dar Wish Ele deu Defog Exceto que o Moltres tem Botas Ok Eu acho que esse play foi bem estúpido Mas eu vou ter todos Ai 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 Enfim Enfim I think I think I think I win bro Certei Botas Eu sei que cê dá esse Defog Enfim Eu trago o Age Slash E eu só perco se isso aqui foi Spec Shadow Ball Certo? Ah dai Se for Spec Shadow Ball Ele me dá Critique Drop Ah ok Bom render Power Fire Deu Shadow Ball Eu dou King's Shield E vencer uma partida Eu realmente não entendo Esse Defog Tipo O Moltres é Boss Obviamente que o Defog é bom pra ler Mas tipo E a Lomomola Que tá sem botas Mas Yeah We take those Very good Very nice Eu só sei que eu virei fã De a Lomomola Porque Pelo menos na National Decks Ela impede Essas estratégias Brain Dead Tá ligado? Ela impede esses caras Tipo Eu vou ficar fazendo nada E blá 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 Tá ligado? Porque tipo Beleza Não faz nada Eu fico poteando pro lado pro outro Com o Pokémon Super Gold Que tem muito suporte Obviamente que isso aqui Beneficia Stall É um certo ponto Mas Eu realmente gostei De como a Lomomola É tão free win Contra Gente que tipo Não tem win Tá ligado? Eu não quero mega evoluir Porque eu vou levar mais dano Mas vai que esse cara Por absolutamente No reason Ele dá web Sendo que Ele não vai fazer isso Ele não vai fazer isso Certo? Eu sou uma mega danse Eu posso dar mega Oh God Oh Tentou tirar minha ability Filho Vai tirar dela No 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 Esse aí foi um bom play, esse aí foi um dos plays já feitos, eu quero tanto entrar com arcelona, o mágico vai entrar com waitlash, é, porque eu sabia que ia entrar com torco, eu acho que eu sacrifico o meu torco para impedir de dar rap spin, porque eu vou tirar lote isso aqui no A, e aí ele não vai ter só para o resto da partida, tá certo que ele pode ter a rap spin no Great Tusk as well, mas talvez ele não tenha, pô, aqui eu ganhei um free or saluna e vai por inch, é certo, eu ganhei um free de ence também e vai earth power, mas acho que entrar por saluna para ativar meu gets é melhor, e aí ele dá terasto aqui da rap spin, aí vocês vão falar, mas é obdorcracker da terasto, é obdorcracker ele é da terasto, o terasto fly, vai, dá terasto fly, voa aí para mim, olha o torco voador, é obdorcracker que vai dar terasto fly, voa para nós, torco, olha lá garoto, pior que eu quero dar façade que eu estou com medo desse terasto fly mesmo, não, você tem o Great Tusk, hein? Pratocinthesis ativou, eu não contei com o CC, mas eu não contei ele com façade, mas ele murcha lá que vai dar CC, eu meio que vou entrar com o Zap e tentar pescar, mas acho que eu passei com uma mola, ok terasto finis, então ele, ok, ele sacou a, ok, não vou questionar esse play, vamos aceitar que ele sacou o pouco dentro do reason, isso aqui foi um bom play da parte deles, não vou negar, lija da terasto não, nie, olha o terasto fogo indo, sabia, ah 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 ah, an classic, ah, eu acho que a lomo mola cai, ah, lomo mola é un Ui con, eu nal quero dar deance para ele, do, ah, porque eu gostaria da entrena pra ser super maior contra ele, eu realmente acho que isso aqui cai eu não preciso da Ursa Luna pra absolutamente nada não queria sacar os ápidos, porque os ápidos ainda pode ser irritante mas eu vou sacar os ápidos, eu não quero vou pegar a Etcudience e eu procedo com Earth Power ok, sacou o Torquo eu toquei com isso porque agora o Sol dele tá limitado eu vou proceder com eu arrisco o Speed TIE não, não vale a pena e damos um Blast vou fazer o Protect aqui e damos um Blast novo e eu acho que só saco a Etc agora eu só saco a Etc eu mantive a Etc viva meio que pra saque e eu acho que foi bom de fato porque pelo menos ele gastou o Torquo de Sol e agora eu posso nocautear ele com o Saluna ou com o Kartena o problema de nocautear ele com o Kartena é que eu vou estar locado e ele ter Brute Bonnet isso aqui eu acho que é free porque eu nocauteio qualquer coisa eu acho que eu ainda tenho como perder pra Brute Bonnet tem que tomar cuidado com isso eu só vou estar com essa Luna e com essa Decon eu acho que o Fassade nocauteia, mas não tem pequeno Dark Quake a não ser que ele é risco não, eu só dou o Great Tusk só dou o Entre Aç, porque o Great Tusk vai tankar a gente talvez fosse bom eu ter dado o Fassade, mas whatever vai ter que colocar uma mola vou dizer que o Protect vai gastar mais um turn de Sol e Double Cup, ok, bom play e agora eu procedo com o Protect de novo porque é óbvio que eu consigo dar o Protect mas é óbvio que eu consigo dar o Protect eu não fiz diferença entretanto eu acho que eu vou perder pra Brute Bonnet entretanto porque eu não consigo fazer Sweep com o Secret Sword aqui se eu fosse Terasto Fighting eu acho que eu venceria ainda mas infelizmente eu não sou talvez ele cometa o Misplay e troque por Norism mas ele não vai fazer isso é que eu não consigo nocautear o Typhlosion eu preciso de um Critiker aqui no nocautear o Typhlosion ou que ele faça o Misplay e saque mais algum Pokémon contra mim eu acho que o DS cai e o Brute Bonnet de certeza cai ah, se eu fosse Terasto Fighting, cara ou se eu fosse Terasto Awa então eu sei que Terasto Awa eu sei que Terasto Awa tem o Typhlosion, I guess é, ele sabe que eu sou Scarf é, só Criticar o Hit me salve aqui é, tenta aí o cara tem um Threat, tá aí, cara óbvio que ele acerta o Fire Blast como você é a Threat, acerta o Fire Blast, bro porque eu não dei Drain Punch não, eu ia fazer diferença, mas vale eu perdi pro pior inicial já criado eu tô triste com isso como é a trilha que eu perder pra Typhlosion eu fui humilhado pra Typhlosion é, é sinceramente que coisa cringe mas uma coisa que eu tô gostando dessa equipe mesmo a minha Water barra Fire Resistance não resiste à água barra fogo a alteração de dano eu percebi isso na Kindly eu percebi agora qual é o Typhlosion A Lumomola é muito boa na defesa física Mas a defesa especial da Lumomola É bem ruim Mas eu não acho que essa equipe Seja ruim, sendo bem sincero Só que contra a Wether Essa equipe sofre Mas, sei lá, colocar um Mega Telenetar Aqui só para perder para a Wether Será que é a Kao? Eu não sei Porque eu não sei qual foi a ideia Da equipe, tá ligado? Eu não sei como foi a ideia geral na equipe Para ver se seria uma boa ideia colocar o Mega Telenetar Mas, como eu falei Eu realmente gostei dessa equipe Mas, tem matchups que não tem como vencer E você tem que aceitar Só que você acusar, porque o Zapps é muito bom nessa partida Entretanto, o Monkey Alola É muito bom contra essa equipe também Porque Monkey Alola tem knockoff E Monkey Alola tem É óbvio que é que é da Pursuit Mas é óbvio que é que ele recebe estética Esse Pursuit que ele deu foi Very bad, e o motivo pelo qual É isso aqui, que eu vou entrar de graça Com a Barcelona Esse Pursuit foi terrível, e ele assalte vesti O Monkey Alola com algum motivo que eu não sei Se ele entrar com o Skler Dias esse cara tá cheirando alguma coisa, tá ligado? Vai mudar a façade Meu amigo, se ele entrar com o Skler Dias Ele vai ser o play mais bestil da faça da terra E vai dar certo, quer ver? Ele tem Great Tusk Tipo, ó Ok, só sacou o Mark Esse Pursuit foi um bad play O play dele é da knockoff, tá ligado? Ele dá o Pursuit e deixou a entrada de graça com a Barcelona E... Um problema é que esses hábitos são sobrecarregados Que eu preciso dele pra isso e pra isso E eu meio que dá terraço aqui Tentar sniper esse Rilabum E eu acho que eu vou dar de fato Vai que eu consigo Ok, nice Agora eu só preciso dos hábitos pra um Pokémon Tchau, Rilabum Como que eu gosto dessa Luna Essa Luna é tão bonitinha, tão fofinha Tão redondinha também Olha o Rabiu dela Olha o Rabiu dela é uma lua, né? Ih, rapaz O YouTube dá um desmodetismo ao ouvir Tô falando literalmente da cauda dela A cauda dela redondinha Mas enfim Aqui entrou o Great Tusk Ahn Why ele entrou com um Pokémon que permite Deu salvar a Ursa Luna pra mais tarde, né? Ele poderia literalmente ter entrado com o Ogarpon Que forçaria eu sacar essa Luna Porque eu não tenho Switch Safe pra Ogarpon Ok Ele deu o Continuador do Crash Ok Ele literalmente curou meu Lombo Mola Ele curou meu Lombo Mola Tipo O Dump ficou literalmente em casa Esse play foi bom Olha o Flip Turn então Eu tô com medo dele dar U-Turn pro Ogarpon Com o MyAdalkan Oh, ok Ok Ele tá jogando agora, né? Que game, pois Se ele dá Swords Dance Vai ser um pouco assustador A não ser que ele faça o play estúpido De dar Swords Dance Eu acho que ele fica aí da Toxic Ok, ainda bem que ele deu Swords Dance Porque agora ele chocou o jogo Super Heart Porque agora isso aqui não é mais em conta de mim Ah, só consegui o Protect Mesmo que ele tipo Whatever Ele não enriquece, está bem Ahm Zapthus é o último O Salona não é o último Mas eu não queria que ele chupasse todo o meu HP 8 Slash ainda é muito bom Mas não quero que ele chupasse o meu HP de volta Mas sendo bem sincero Eu não preciso do Salona pra nada Quero Salona é o Wallbreaker E... Skiller Dirge eu consigo vencer bem de boa, não? Eu já gastei Teraça, tretanto Eu tenho que pensar Talvez eu precise... Pera, pera, pera Skiller Dirge sem Speed tem quanto? Porque o Skiller Dirge aí não vai ter Speed Não sei se sucesso Skiller Dirge Skiller Dirge Não sei se eu conheci o que ele Skiller Dirge Skiller Dirge sem Speed tem 168 Minha Orçaluna tem 172 I guess vale a pena então salvar o Salona E dar o Waitlust pra ele Mesmo que eu impredi com o Waitlust entrando Que provavelmente ele vai, certo? Exato Oh, isso aqui nem me nocauteou Uau, you bet E tem gente falando que Oh, eu quero ficar muito pouco, cara Iops Não consegue nem nocautear uma espada Na hora de um escudo Na hora de uma espada e escudo Ele corta e protege Ele corta a teste Vai dar toque isso aqui caso ele Play Dickenshield Ou troca Ele só deu o Rhygeland Rush Squish na minha parte Só que deu o Free Switch Pra Deanshee Ou pra Lumomolo aqui Ah, né Se é o Lumomolo não vai te play É, só eu tô com o Deanshee E tô Mega Evolução E um Blash Não vou praticar o Siso não Porque Ah, né Isso aqui é Skyfigur Não Ele fez os Osimuths Skyfigur Deanshee Resolva de novo Oh my gosh Die Crack Hello Usa o Cérebro Eu tô com o Ogre Rapaz, ele vai riscar a Speed Tile Eu respeito esse play Ok, o Ogre é pro Bate Físico Então o Kartan é Free Aqui É, porque ele vai tentar De toda maneira Tentar me chupar E agora eu dou knock off Caso por no reason Ele decida Entrar com o Scytherin Mas ele vai entrar com o Siso Que é Mega Imagina se não for Mega Siso Ok, ele vai entrar com o Zap Doce Eu dou o Volt Switch E o Iglitch Eu dou o Paralise A Bate Físico Estética Que é Paralise bonito Aí, ó Se praticou o Nehrax A gente vai deixar isso bem claro E... Batei com o Lush primeiro Eu tô com Silvia de Heart It's fine Ele não gastou terraça ainda Então eu realmente tô com medo do... Do... Do Jacarezinho Mas eu tô bem confiante Que o Marcelo é mais rápido E eu tô bem confiante Que ela ataca uma Hit As well É Só do Earthquake Porque independentemente Do Terasso que ele der aqui Contando que não seja o Voador Ele vai levar Dez Gazinã de Dano Se for o Voador Tipo, parabéns Eu perdi pra Terasso o Voador Isso que ele diz Não, ok Eu acho que ele predicou Que eu ia predicar Terasso E por isso que fez esse play O Ori só assumiu Que o Marcelo não tem Speed Sendo que Qual é o... Qual a razão Ou o circunstante Eu vou usar o Marcelo Sem Speed E a equipe ofensiva E da Vicarição Ok, isso é bom Bom play Eu achei que isso era Brainless clicar A Horn Elite Como ele sempre tá fazendo E aqui eu só procedo Com o Secret Sword Eu acho que ele já desistiu Da partida Pra disciplinar aqui É Já desistiu E se Seasor entrar Eu só troco Pra esse Seasor Não ficar dando Um monte de Swords Swords Dance Entretanto Vamos ver o que acontece O Secret Sword Sorteira Só curiosidade Zero de dano Mas ele é um fupado Very good Eu ainda posso perder Pra esse Seasor To be honest Porque Eu não tenho como Queimar ele Com motivos óbvios E ele tem Swords Dance E coisa Ah Vou ler Free turn Deu o Swords Dance Ele tem como Perder pra esse Seasor Mas daquele jeito Ele vai ter que jogar Em cima de Paralys Vamos ver se ele é bom o suficiente Ok Não é bom o suficiente Vamos dar o flip turn Vamos voltar pro Zap Ele não vai dar uma copy No E Exato Vamos lá Tem que voltar o Switch Eventualmente Eu vou ter que dar o Rickane Mas eu tô com muito medo Porque o Rickane erra Eu só sei que o fato Desse Eu só sei que o fato Se ele levar o Par Aqui eu ganho 100% Eu só sei que o fato Desses hábitos Não ter hitwave É bem assustador Contra o Mega Season Eu não gostei muito disso A ausência de De hitwave Nesses hábitos Realmente pode custar A partida Eventualmente Eu tô com a Cartana Eu vou com o Par Eu não tiro o suficiente Para o Knockout Mas talvez ele dê Bipino Exato Então agora Eu só preciso acertar A Hurricane E eu venho essa partida Porque a Hurricane No Knockout Tem no seu range Pelo dentro do Bolt Switch Mas enfim Tipo Eu venci essa partida Mas obviamente Essa equipe Não é muito sólida Contra a Cesar Porque embora Tenha índice Embora ter as apps Embora ter a Lomomola Viu como Tipo Cesar pode Late game Só clicar na sortidência E vencer a partida Por hoje Tá ligado Minha maneira de vencer É dessa maneira Aqui Tentar Deixar o mais low Possível Ao ponto do Hurricane No Knockout Entretanto Não sei Por que Isso aqui Teve Requeio No No Hit Wave Como já falei A equipe Não é minha Então eu vou confiar Que o cara Teve algum motivo De fazer isso Mas Eu percebi Duas fraquias Gritantes Essa equipe Primeira Mega Caesar A Kurush E segundo Foi alteração De clima Principalmente Com pokémons Que batem Com água E fogo Tá ligado Que essa equipe Tipo A Lomomola Tá muito Sobrecarregada Contra esse tipo De arquétipo Que ela tem que Entrar em Mega Swampert Barra Skilled E a Lomomola Não tem boa Sua defesa A Lomomola É um monstro Na defesa física Sua defesa É bad E pra quem Tiver curioso E saber Por que Que isso aqui Tá desse jeito Sem effort No HP É porque Se você Fortar muito HP E um pokémon Que tem poucas defesas O dano Que você leva Ainda vai ser Muito grande Tá ligado Isso aqui É meio que O óptimo Pra Se fortar Entretanto Eu prefiro HP Impar Mas tipo Não faz sentido Nenhum Se colocar Sei lá Mais 4 De ataque Ou extra Ataque Na Lomomola Inclusive Zero de speed É óptimo Pra ela Perder speed TIE Contra Outros Lomomolos Mas enfim Tirando esses Dois problemas Eu gostei Da equipe Eu realmente gostei E enfim Deixa o like No vídeo Sempre pra mais Ative o sininho E até a próxima Falou's